E traição tem sido um tema frequente em reality show, né? Separação dá clique mais clique do que novo romance. É traição, separação e quem tá se pegando. É desgraça, né? É só a galera que gosta da desgraça. Você esteve com a ex-mulher do Buda ontem, né? Um anteontem. Eu vi você falando que você mudou de opinião sobre ela. O que você achou dessa entrevista? Eu mudei de opinião sobre ela. Eu antes achava que ela tava curtindo pra caramba o momento. Uhul! E o que também não estaria errado. Não estaria errado. Mas ela não tá curtindo. Você acha que ela tá sofrendo ali, por tudo isso? E eu soube de algumas coisas que me fizeram ainda mais melhorar a minha opinião sobre ela. Porque assim, surgem muitas propostas financeiras. E ela não tá aceitando tudo. Ainda mais nesses novos famosos, ela recusou várias propostas de joguinhos, tigrinho. Eu falei, opa! Opa! Não aceitou o tigrinho. Legal, hein? Porque isso é dinheiro fácil, né? Ela é dinheiro fácil. E sabe o que eu tô falando? Tigrinho, né? Sim. Que é aquele joguinho do tigre. Sobe o foguete, vira tigre, vira catraca. E ali é dinheiro fácil. Ela não aceitou. Você acha que ela vai pra algum reality show? Tenho certeza. Ela está na Fazenda. Pulou a grande conquista. Eu tenho certeza absoluta. Mulher, pegue todo mundo lá dentro. Faça o que eu não consegui fazer, que é a tal da Surubaya. Joguei. Vai. Cara, mas não é dela. Não é dela. Mas eu tenho certeza que a Camila está na Fazenda. Tenho certeza. Eu acho que vai dar bom, né? Não vou falar do que eu sei não, mas eu tenho certeza. Você acha que rende? Acho que rende muito. A Fazenda, ela pega os personagens que estão bombando no ano. Sim. É? Ano passado, quem foi? Foi a Cariuxa bombou muito. Cariuxa bombou. O Lucas. O Lucas bombou. O Lucas bombou. E esse ano, quem mais além dela? Quem tem além do... Um personagem fora que surgiu na mídia. Até agora foi ela. É, né? Quem tem aí de fazer? Chat, se tiver alguém, podem mandar aqui. Vocês estão mandando muita pergunta, mas podem mandar aqui. Pede aí, pessoal, sugestões para quem vai estar na Fazenda esse ano. O que vocês querem ver na Fazenda? Quem vocês acham que pode ir? Pode mandar aqui. É, a gente tem uma teoria lá. Tem pergunta aí, gente? A gente queria que acontecesse. O Buda ia para uma final ali do Big Brother. A Camila já está confinada para a Grande Conquista. Vai para a final da Grande Conquista. Quando ela sai, ele está na Fazenda. Quando ele sai da Fazenda, ela já está nos péssaros com ele. E aí, as horas... Ele só se encontra o ano que vem. Elas são maquiavélicas. Essa teoria do Lucas. Olha que simulado. Eu vou falar uma coisa delas para dar uma dividida, né? Eu tenho que equilibrar um pouco. Mas ele só se encontra o ano que vem na minha teoria. Não, eu acho que... Não, a Grande Conquista merece coisa melhor. Nem merece passar pela Grande Conquista. Mas você estava a falar outra coisa. Ah, mas é um programa legal. Para quem quer passar por um... Então vai. Não, eu já vivi. Não. Ele está lá na Ilha. Ele está lá na Ilha. Não, desculpa. A Grande Conquista não é legal, não. Olha, vocês estão falando... Eu não acho legal... Você conviver em uma... 100 pessoas. Eu não acho legal você ter um caixa de 3 mil reais. Não acho. Você ir para um reality show ganha 3 mil reais. É bem maior que o seu salário, tá? Bem maior. Mas assim... Pelo lado do desafio. Você não gosta de Round 6? Daqueles do Netflix agora? Não, não gosto. Não gosto. O que você gosta de assistir? Eu gosto de assistir... Eu assisti aquele reality da Fernanda Souza que eu amei. Bom, olhado para a sogra. Amei. Nossa, eu amei também. Amei, amei. Eu estou assistindo um sobre machistas lá do... Da Netflix. Do... Espanhol. É uma série. E o... O que mais? Há uns anos atrás eu estou louco para chegar a nova temporada do The Crown. Eu adoro. Adoro The Crown. Você falou do Ilhados com a Sogra. Você acha que essa dinâmica de colocar ali o Genre e a Sogra também ajudou a inspirar o Big Brother a fazer uma edição só de dupla? Acho que não tinha pensado nisso. Agora que eu estou pensando nisso. Graças a você. Mas eu acho que essa edição de dupla vai funcionar muito. Foi aquilo que a gente estava falando agora antes de entrar no ar. Da minha... Da minha... Da liga que deu entre mim e a Cariuxa. Sim. Que é isso? O Tom não vive sem o Jerry. Dupla é gato e rato, né? Não, sim. O que seria do Tom sem o Jerry? O que seria do Gordo sem o Magro? Nada. E dupla na TV tem que ser uma coisa... Tem que ser muito explícito o papel de cada um, né? É. Quem vai bater, quem vai assoprar, como é que se reveza. Porque são duas pessoas pensando nisso. Quando é amigo, uma hora dá ruim. Até o... Quando foi a Ana Clara com o pai, aquelas tretas deles dois... E aqui tinha uma coisa... Não se meta. Não se meta porque é pai brigando com a filha. Você não vai brigar com briga de dois amigos. Porque se meter, os dois brigam com você. Isso é muito bom. Você não está entendendo? A gente estava até pensando no último... Que é igual... Desculpa de contar de novo, velho. É igual a Cariuxa. Tem horas que eu odeio a Cariuxa. Outro dia me ligou o Erlan. O Erlan é um jornalista lá de... Erlan Bastos. Erlan Bastos. Então, Léo, eu tenho um print. Aqui você falando mal da Cariuxa. Eu falei, jura? Qual é a novidade? Eu falo mal dela mesmo. Ela está insuportável. Outro dia dei um esporro nela no camarim. Ela começou a chorar. Ai, Deus. Ela chorou, chorou. Eu falei, não chora porque... Porque aí me pega no coração. Porque aí é jogar baixo. Joga de gol para igual. Vitimismo não dá. Não dá. Eu dei. Porque eu bloqueei ela. Eu bloqueei ela no Instagram. Eu bloqueei no... Qual que foi a traita? Ah, eu não vou falar aqui. Mas ela... Sabe qual é o problema dela? Levar o assunto pessoal para a televisão. Ah. A discussão tem que ser de ideias. Imagina se eu comece a falar. Ah, porque você fez isso aquele dia. Porque você... Na televisão? É. Você está entendendo? Vamos debater aqui sobre a ideia. Sobre o Big Brother. Não entra a questão pessoal. Porque você faz isso. Porque você não vale nada. Porra.